E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente tá aqui no PKCD porque, gente, reta final, olha, gente, reta final e o Team Volt está ganhando, gente, card 1, então o Team Volt não tem, enfim, ah, já ganhamos, não, gente, a gente ainda não ganhou, tem muita coisa pra fazer ainda, tá, vamos fazer os minigames, não acham que vocês já ganharam. E, gente, hoje vai ser várias coisas, hoje nós vamos falar sobre a reta final, hoje nós vamos falar sobre o que o Peders me marcou lá nas redes sociais dele, eu fiquei muito feliz, gente, quando ele me marcou, quero mesmo, fiquei muito feliz mesmo. Então, olha, gente, está na reta final, a gente vai ganhar, espero que sim, e também atalivou o PKCD, sim, gente, atalivou o PKCD, e agora, não tem a galinha lá? Espera aí, deixa eu ver aqui, não tem a galinha, aqui do pacote do, como é o nome do, do Fobu Calva, cadê onde é que fica o pacote? Não é aqui? Não sei Gente, onde é que é? Pelo amor de Deus Onde é que é? Pra comprar a coiva mesmo Tô perdido Pera, ah, sei como ia, pode aqui ativar Pronto Ó, aqui tem, tem algumas coivas, e aqui tem pacote só por calva Não tem essa galinha, gente? Ahn, gente, essa galinha é com certeza por causa da dança da galinha, que eles sabem A dança da galinha, pó, pó, pó A dança da galinha pra lá abrir o ovo, não tem a dança da galinha? Então, era pra ser Era pra ser É por causa da dança da galinha, então por que que a galinha não dança, né? Então, não fazia sentido a galinha não dançar, entendeu? Já que era pra dança da galinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês A dança da galinha, pó, 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 aqui A dança da galinha, pó, pó, pó A dança da galinha pra lá abrir o ovo E agora a galinha dança Gente Eu não achei nenhuma galinha pelo febre Eu entrei umas 5 vezes aqui no febre Porque eu não achei nenhuma galinha Então, o que que eu vou fazer? Eu vou no Instagram Olha, gente, aqui tá a galinha dançando Achei muito fofo, ó A dança da galinha, pó, pó, pó Achei muito fofo Ó, tô aqui no Instagram A galinha dançando, pelo amor de Deus, gente Olha a galinha dançando, meu Deus do céu Olha a galinha dançando, meu Deus Só bate as lábios, ó E agora vamos falar sobre Peter Toys Caralho, só gravo pra KCD agora É, tô na hora pra KCD Mas eu vou parar, né, depois do negócio de raiz Tá bom, tchau, baby Gente, o meu filho é malvado Ó, toma, tô cara Meu Deus Ó, e o Peter Toys Ele tá marcando o geral Que tá botando, tipo, com o Tim E marcando Vai na frente Vai na frente Gente, eu não tô muito de paz, gente Vou entrar aqui dentro do banheiro Porque pelo menos aqui dentro do banheiro Eu tenho paz, né O meu filho não vai invadir o banheiro, não Gente, quando eu falo Como meu filho é difícil Vocês estão aqui, irmão Vocês estão assim E oi, para de invagirar Eu não tô invagirando Pelo amor de Deus Não Aqui, ó Todo mundo tá marcando ele Ele tá marcando ele Ele tá repostando o geral, ó E ele me repostou Gente, eu já tinha tentado três vezes Com uma foto E não dava, não dava nunca Aí eu falei assim Meu filho, vamo, 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 quero essa foto Na verdade, essa foto É pra botar na capa do canal Aí eu decidi botar no Instagram De última hora E deu festa Cadê? Marquei ele, né Porque vai aqui Dava forte E deu forte Cadê? Cadê? Lá vão, meus filhos Vai na frente Que vem, gente Cadê, gente? Pelo amor de Deus, gente Aqui Aqui Olha Plutão Não, vai da direita atorais Meu Deus Vai da direita atorais Não dá Me fiz, cara É uma música É tipo burro demais Eu era pequena Por que eu tô cantando? Meu Deus do céu, cara Meu Deus Que é isso? É assim como O que lá funciona Tá Ó Aí eu botei Messias Tim e Volt Peter Mas olha como eu tô feio Cadê? Passando as cavernas Vixi, qualquer cor Tu cria outro Aí tu posta no teu Chagram Eu O Messias também Feio uma arte Só que o Peter não marcou Não, é aquele lá Que tu criou Só que eu consegui Messias Games DJ Cachorro Tá aqui, ó O Messias também postou Eu postei Eu, Yuri Peter Vamos ganhar E vamos ver Se o Peter Vai ganhar O caralho Vai ser falta O Peter É Gente, Messias 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 Quer só ele E o Peter ganha E todo mundo Eu repostei, ó Repostei Que ele me marcou Fiquei mó feliz E Eu vou postar mais um Ai, amor Vai dar vezes autolais De novo Gente Olha, esse vídeo aqui Vai dar tantas vezes autolais Que eu vou morrer, né Então É melhor eu parar esse vídeo E se não Vou ficar com tantas vezes autolais Que Ai, gente Tá reto o final, tá Então acho que Ainda hoje Ou amanhã Ou de madrugada Vai dar 30 pontos Meu Deus